Oi gente, hoje eu vim falar sobre o livro Príncipe é Ótimo Príncipe Mecânico das Peças Infernais Já faz acho que um ano que eu li o primeiro livro e agora eu voltei pra ler Pra falar sobre o segundo livro que eu gostei muito Então só lembrando, já curte o vídeo, se inscreve no canal e bora lá falar sobre o livro Então nesse vi... nesse vídeo é ótimo Nesse livro a gente vai ver a continuação depois de todos os acontecimentos que aconteceram no primeiro Pronto, resumiu o livro Depois que a gente descobriu que o Nate era um espião do carinha lá O Mortisgan... esqueci o nome do cara, gente, peraí Do magistrado, né? Mort... 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 Magistrado Então nisso a gente vê aqui que a Charlotte... é Charlotte? Então a gente vê ali que o pessoal do Instituto ali de Londres, né? Tá rodando, rodando, rodando e não conseguindo achar nada sobre o magistrado Eles continuam parados e não sabem onde ele tá, não sabem o que se acontece, o que sucede Então rola uma reunião ali onde o Lightwood vai sugerir que a Charlotte não dá conta do trabalho de liderar o Instituto E os argumentos dele pra justificar isso são terríveis É basicamente porque ela é mulher, ela não dá conta e ele como homem, ele vai dar conta Então é basicamente isso que ele fala Mas e se você for olhar ali nos tempos onde se passa o livro Realmente os homens pensavam isso, né? Sobre as mulheres, que elas não davam conta e mulher era só pra procriação Então ali ele usa realmente essas justificativas pra falar que a Charlotte não dá conta Então nisso o... o carinha ali que tá, né? Vendo meio que um juiz... é cônsul? O carinha ali que é meio que o juiz dessa parada vai falar assim Então, Charlotte, você tem duas semanas pra provar que o Lightwood tá errado Então nisso o pessoal ali do Instituto vai girar, vai rodar, né? Atrás de uma... de uma prova, de uma... de uma coisinha pequena que seja Pra provar ali que a Charlotte dá conta e que eles tão ali no rumo do magistrado Que eles tão caçando, que eles não tão ali à toa, né? Todo dia ali no Instituto Então nisso a gente descobre coisas sobre o passado do Will nesse livro É... a gente vê ali que a testa tá confusa em relação ao Jan e o Will E isso já é uma coisa que pra mim já tá batido É que o livro é o quê? De 2013? Não sei Mas esse negócio pra mim de triângulo... triângulo amoroso pra mim já tá batido Mas é que rola um triângulo amoroso Pra falar a verdade, eu nem me apeguei tanto a nem... nem o Will nem o Jan pra falar Ah, eu quero que ela fique com fulano de tal E nisso eu já sei com quem ela vai ficar Porque pelo andar da carruagem a gente já sabe com quem que ela vai ficar, né? Você termina esse livro aqui e você fala Ah, acabou assim, mas eu sei que ela vai ficar com fulano de tal E no próximo livro, que é A Princesa Mecânica A gente vai ver se realmente vai ser isso A gente descobre ali a origem da Tessa A gente vai descobrir o que a Tessa é O porquê do irmão dela não gostar dela O porquê do irmão dela traiu ela A gente descobre ali mais traições no Instituto E a gente vai descobrir bastante coisa ali ao redor do magistrado Mas mesmo assim ainda deixa muitas perguntas sobre o magistrado, sobre a Tessa Mas eu tô... o primeiro livro eu reclamei falando que eu não tinha gostado muito Mas realmente o segundo livro é melhor que o primeiro O segundo livro tá muito bom, eu gostei muito dele O meu problema com o livro, com esse livro, é que teve algumas falhas na edição do livro Vê se eu acho uma aqui É coisa pequena, mas pra mim fez diferença Eu vou caçar aqui pra mostrar Achei Tem alguns vários momentos aqui no livro em que o diálogo Ele... o diálogo normalmente tem esse pauzinho aqui, né? Pra mostrar que é um diálogo Mas tem vários momentos aqui no livro onde é um diálogo E tá assim Tá vendo? Não tem esse negocinho Às vezes eu tava lendo Aí ia começar um diálogo E eu não sabia que era diálogo porque não tinha esse pauzinho E eu continuava lendo Aí depois que eu ia ver Uai, isso ali é alguém falando Mas é aí, coisa boa, pequena Não sei se isso é só nessa edição que eu tenho, se é em todas Mas é uma coisinha que me incomodou no livro Porque não é um nem duas páginas que tem isso É um livro inteiro É cheio dessas faltas de... desse pauzinho pro diálogo Mas o livro é muito legal E eu queria só dizer aqui que no final Se você não leu o livro, vai ler Agora se você leu o livro Vamos conversar nós dois aqui Porque agora vai ter spoiler, tá gente? Então ó Se você não leu ainda Se inscreve no canal Obrigada por assistir o vídeo, tá? Dá o joinha aí E se você leu, bora conversar aqui Sobre o final do livro Eu fiquei muito nervoso com a Tessa Por ela ter ficado com o Jim Aceitado casar com o Jim por pena Eu fiquei muito nervoso com ela por causa disso Porque claramente ela aceitou casar com ele por pena Porque ele tava morrendo Ela sabe ali que ela gosta mais do Will Que ela é apaixonada pelo Will Que ela ama o Will Ela tenta ali falar que tá dividido entre os dois Mas não tá, tá bom? Porque o livro inteiro a gente vê que ela só pensa no Will O Jim é de vez em quando E mesmo assim porque quando os dois tá junto Então que ela acabou de largar ele Sair com ele Mas ela só pensa no Will Até quando ela passa mal lá Tá lá desmaiada Ela tá pensando no Will O Jim, ela tá ficando com ele por dó E eu fiquei muito nervoso com ela por causa disso Porque se você não gosta de uma pessoa Não fica com a pessoa por dó Ainda mais casar, gente Que errado E ainda no final Quando o Will se declara pra ela E conta lá que era uma maldição e tal Ela falando Ah, não dá pra voltar atrás Não dá pra chegar Você vai falar com ele? O menino tá doente Como é que você vai falar as coisas dessas com ele? Eu fiquei mais nervosa ainda com ela E o Will também De ter deixado ele casar com ela por dó E mais Ele ainda chegou E foi pro quarto do Jim pra falar a verdade Chegou lá Como é que eu posso tirar ela dele? Olha! Ah, gente Ah, as coisas Sabe? Como é que você vai tirar alguém de uma pessoa? Você não tira ninguém de ninguém, fi? E a Tessa ficar com ele por dó É muita sacanagem, tá? Só queria tabafar aqui Sobre esse momento Então é isso aí, gente Se você gostou do vídeo Deu um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigada por assistir o vídeo Beijo Tchau, gente